Meu nome é Milena Foque, sou gerente geral da Geripe e eu gostaria nessa oportunidade de desejar um 2019 maravilhoso a todos os associados, aos frequentadores, funcionários da Geripe E quem ainda não teve oportunidade de conhecer a Geripe em 2018, que venha nesse próximo ano conhecer e de repente mudar sua vida Um ótimo 2019 a todos!